Olá, nós vamos conversar com a Secretária Especial de Modernização do Estado, Márcia Amorim, que é vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá, secretária. Olá, Luana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe da NBR por nos dar oportunidade de esclarecer um pouco sobre o nosso trabalho e sobre os nossos planos para o futuro. Então, secretária, vamos começar falando sobre qual é o objetivo dessa secretaria. A senhora pode dar mais detalhes da estrutura e das áreas de atuação? Claro. A Secretaria de Modernização, ela nasce com o propósito de assegurar que os projetos e ações relevantes para o governo federal e que estejam sob o guarda-chuva da modernização, sejam efetivamente implementados. E isso tudo na visão do principal protagonista da nossa atuação, que é o cidadão. Então, essa secretaria, ela nasce com três frentes de trabalho muito específicas. Uma frente é a frente de pesquisa e desenvolvimento, no sentido de que a gente encontre as melhores práticas de administração para um governo federal, no sentido de encontrar melhores práticas de gestão do desenvolvimento, da estrutura organizacional e dos agentes públicos que exercem um papel fundamental na nossa atuação. A segunda frente ou estrutura de trabalho da Secretaria Especial de Modernização é a Secretaria de Articulação e Comunicação, no sentido de considerar a articulação como um trabalho de compartilhamento e construção conjunta com as várias áreas, os vários órgãos que integram a estrutura do governo federal e de manter todos os envolvidos devidamente informados e comunicados sobre o que estamos fazendo, por que e para que estamos fazendo. A terceira linha de trabalho da Secretaria Especial é a linha de gestão de resultados e projetos. Porque a gente entende que é preciso ter um monitoramento permanente, rigoroso, de tudo o que estamos fazendo e prometendo. Porque a nossa intenção na Secretaria Especial de Modernização é que aquilo que seja prometido seja cumprido. E o principal avaliador disso será o cidadão. Secretária, e qual o orçamento da Secretaria e de onde virá esse recurso? Nós temos algumas frentes para a construção desse orçamento. A primeira delas vem da racionalização das próprias estruturas que a gente pretende promover, começando por dentro de casa. A segunda frente pode ser um pool de investidores da economia privada que desejem auxiliar, contribuir para que o Brasil seja melhor, mas que a gente só não fale, que a gente construa isso efetivamente. A terceira frente é a alocação de algum recurso específico do orçamento, dada a relevância de uma ou outra ação definida. E a quarta frente de orçamento é que a maioria dos órgãos, a maioria das estruturas possui projetos excepcionais, feitos com qualidade impecável pelos servidores do Estado e que por quaisquer motivos não foram retirados do papel. Não nos compete agora avaliar os motivos do passado. Mas, se essas ações estiverem já orçamentadas e a gente puder contribuir para que elas saiam do papel, como eu falei, esse orçamento também poderá ser alocado para isso. E qual é o conceito do Estado de modernização? É menos Estado, menos burocracia? Olha, nós queremos colocar o Estado efetivamente a favor do cidadão. Para nós, a modernização é um processo contínuo de aprimoramento de ações, de serviços, de estrutura, de processos. Isso tudo sob a ótica do principal cliente do Estado, que é o cidadão. Então, para nós, a modernização é um processo contínuo. E há áreas, quais são as áreas prioritárias a passarem por esse processo de modernização? Nós entendemos que, para ganhar legitimidade e para que esse cidadão que a gente pretende que seja efetivamente o protagonista da nossa história, nós precisamos começar por dentro de casa. Então, uma das ações que nós estamos propondo é uma racionalização das estruturas e processos dos 22 ministérios. Então, essa já seria uma entrega agendada por nós. A outra são ações que nós vamos buscar nos próprios ministérios, como eu falei. Há vários projetos de relevância nacional que impactam diretamente esse cidadão que nós queremos tirar do papel. Em breve, muito breve, vocês já vão receber informações sobre alguns desses projetos. Bom, secretária, a gente fala de áreas, então, que são muito sensíveis para a população, como educação e saúde. De que forma essas áreas, consideradas até precárias pela sociedade, vão ser modernizadas? O que a senhora tem em mente para poder encaminhar esse processo? Luana, eu não tenho dúvida de que todos os ministros e suas respectivas equipes estão devidamente alinhados ao plano de governo e às demandas do presidente Jair Bolsonaro. Todos eles, em breve, apresentarão algumas ações que terão impacto na vida diária do cidadão e eu tenho certeza de que a sociedade perceberá a nossa intenção e como que a modernização será implementada neste governo. Ok, secretária, obrigada pela sua participação aqui na TVNBR. Muito obrigada, eu agradeço em nome de toda a Secretaria-Geral da Presidência da República e quero dizer que a imprensa será sempre bem-vinda, até porque comunicação é um dos pilares da nossa atuação. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Bom, nós conversamos com a secretária especial de Modernização do Estado, Márcia Morim. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Márcia Morim.